salve salve rapaz videozinha em março do encontro ali que eu fui daquele jeito frevin com os brothers, curtição, só colocar um pedacinho aí pra vocês verem como é que foi e não esquece de dar aquele like, mostra aí, comenta, ajuda na divulgação aí e bora crescer, tamo junto, só bora vai ter Drift né onde é que vai ser? né? onde é que vai ser? no autódromo coro nem brilho né vai sair só vira né é muita coisa não pô, tem que ser pequeno, tá ligado? é, eu vou colocar a mão com o chico dois minutos só, tá ligado? e olha lá pô aham só se o vídeo ficar pequeno, mas eu tenho certeza que vai ficar grande ai pô, mas tu bota só uma introdução, é pequena mesmo pô aí só a gente sai, tá ligado? trocando ideias e pá, falando malta das mulheres faz dúvida aí não tá com o dízimo e a bicha nem é brava, né? não tá com o dízimo né não tem pode ser prontado ô o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita boneco. Tchau. 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 Música O bicho é muito doido, velho Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?